geando vinil o som do vinil cada vez melhor pra você olá gente tudo bom com vocês? geando vinil, o som do vinil em Recife aqui pra gravar mais um vídeo do LP pra você agora vamos gravar um vídeo do LP de roberto Nogueira, só vai dar você da Japão Dental de 1986 vamos gravar a primeira faixa do lado do LP que é um Porto Porri, é um Porto Porri Noite de Moscou beijando-me muito e talvez, 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 né? tem também ali uns nomezinhos em espanhol relacionados à música mas eu não vou falar porque seria a tradução desses nomes que eu disse da música então vamos lá mostrar o vódulo já que não temos a capa, vamos lá, geando vinil, o som do vinil em Recife sem corte, hein? aqui ó, tá o vódulo do LP de roberto Nogueira, só vai dar você então vamos lá gravar a música Noite de Moscou é do vinil, o som do vinil em Recife O amanhecer já não tarda amor, por favor, te peço esperar essa noite que eu Tão feliz passou pela noite a sonhar está de longe beija-me beija-me muito como se fosse esta noite a última vez beija-me 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 muito Que eu tenho medo de ver-te, de ver-te depois Beija-me, beija-me muito Como se fosse essa noite a última vez Beija-me, beija-me muito Que eu tenho medo de ver-te, de ver-te depois Sempre que te pergunto E quando, como e onde Tu sempre me respondes Talvez, talvez, talvez E assim passam os dias E eu desesperando E tudo contestando Talvez, talvez, talvez Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Com muito mais que queiras Até quando, até quando E assim passam os dias E eu desesperando E tudo contestando Talvez, talvez, talvez Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Tô muito mais que queiras Até quando Até quando E assim passam os dias E eu desesperando E tudo contestando E aí E aí E aí Obrigado.